Na prefeitura de Shiba há uma enorme extensão costeira, desde as águas calmas da baía de Tóquio ao mar aberto, com praia por mais de 60 quilómetros, local de eleição para o surf japonês. Para os apreciadores de cheiro e gosto da maresia, de bom peixe e marisco, o pitoresco porto de Ohara, na cidade de Izumi, é um local fascinante para se visitar. A cidade de Narita é considerada uma porta para o mundo, pelo seu aeroporto internacional. Oferece-nos também a exuberância dos templos de arquitetura e beleza ímpar. Na cidade de Urayas fica o paraíso infantil, Disneyland Tóquio, onde miúdos e graúdos se divertem. Apesar do ritmo cidadino, o povo continua a preservar costumes, tradições e festividades, como é o caso do Hinamatsuri, que as meninas também representam.